Mas o Saga é pra aumentar o dano causado nos inimigos em todo o mundo, entendeu Miguel? O Saga quer a alma do negócio ali do dano e novamente eu tô pegando outro cara do platino. O Orfeu com Saga e Doku é muito forte. Beleza, ele não veio com o Xion. Mas ele veio com o Oneiro pra cancelar a nossa Saga. Vamos ver se eu consigo cancelar ele aqui com o Ipnus. Quer dizer, isso se ele sobreviver também, né? Beleza, cancelei ele com o Ipnus. Já cancela aqui também a Serafina. Já sobra 3 de energia também pra gente bombar aqui no Oneiros deles. E já buffamos aqui. Ah, agora o combo vai funcionar finalmente, hein? Vamos ver. O que que vai dar... Se vai dar alguma coisa errada ou não agora. O que que poderia dar errado? O Manigold socar o chão e vence a todo mundo. Beleza, o Serafina jogou. Eu acho que o Oneiros vai falecer na vez dele mesmo. Não, o cara ali meio que já desistiu, né? Ele quer arrancar a alma de quem, gente? A gente tá deixando energia pra arrancar a alma ou anular dano. É, mas o Oneiros vai falecer. Olha, olha o dano que eu causei já na rodada 1. Já viraram o pó. Aí, se aquele Manigold me socar e eu falecer, vai ser muito chato. Temos o Kano aqui cabuloso, né? Vamos ver. O Kano já tá pro stack aqui. Ó, já tá no 3 ataque. O Kano só cura. Ah, sério isso, cara? Vamos mofar aqui. E aí, Gonzaga? Seja bem-vindo. Ah, eu só tô esperando acontecer. Sem muito desespero. Como é que você tá aí no hype? Aí, vamos ver se... O Manigold vai eliminar todo mundo agora. Ah, ele não causou muito dano nEmi. Nossa, que isso, hein? Olha a violência desse touro. Ah, isso aí, ô, fio. Não entendi nada isso que pedir. Ah, sério? Ó o Seksapuri ali, cara. Seksapuri dando confusão em confusão, cara. Ah, não. Olha isso. Confusão em confusão. Não tem condições nesse jogo. Não tem condições. Ainda vou perder. Agora o Manigold. Noof, eu curou tudo. É, perdi ainda. Nossa. Vamos lá. Ó o Manigold rebentando. O Manigold não falece, né, galera? O Manigold não falece. Ele vai até o fim. Ó, apisado. Ah, ele será que vai jogar mais uma vez? Que derrota mais tosse que eu. Confusão com confusão não dá, velho. Nossa, como o Seksapuri. Ah, gente. Foi muito engraçado essa, velho. Como o Seksapuri deu confusão em mim. Ah, isso. Foda. No lugar de não sei quem. Vamos lá. Tanato, Serafina. Vocês parem de vim. Eu queria deletar Tanato, Serafina e Shun. E Artemis. Mas não tem quadro e ban. Mas a amiga ajuda. Pô, tirou meu Doku. Tirou Artemis. Vamos de build de Milo Divino. Build de Milo Divino. É. E aí, deixa eu ver o cano. Essa aqui é essa beija eu uso o meu cano. Lembra, essa beija eu uso o meu cano. Então vamos nos acaso aqui do... Do Shun? Tá, né? Não quer que eu vá atrás do Shun, então não vou, né? Vamos começar as nossas curas aqui. Agora o Unshura vai dar o rebento na gente. Tá, eu precisava do... De gerar energia, né? Aí deu mole. Gente, eu tô tomando nem dano aqui pra gerar energia com o Milo. Agora gerou um de energia. Nossa, eu tô tomando muito dano. Mas beleza, vamos ver o que que eu faço aqui. Vamos pegar desse Lune já de uma vez. Os 10 stack eu já consegui. Deixa eu ver aqui quem foi parar. Foi no Lune, né? Nada a ver ir no Lune, cara. Nada a ver. Pelo menos eu vou ter a cura do Saori. Eu vou estar com muita cura agora. Vamos colocar no Shun pra não dar ataque zestas. Beleza, vamos aqui na Saori. Ok, agora a gente vai ver se... Tem um cast de dano, né? Pô, eu tenho duas curas nessa build, né, velho? Vou colocar aqui no Shurro, assim, ó. Eu acho que eu consigo eliminar o Shurro com esses quatro ataques meus. Quer dizer, às vezes acho que não, né? O que é isso? O Shurro não falece, não. O Shurro não faleceu. Tô indignado. Nossa, o Shurro não faleceu, velho. Mas a gente vai ter o Kano que vai jogar primeiro que o Shun dele. Então beleza. Eliminando aqui, acho que já dá boa. A gente revela o outro moço. Essa aqui deu boa. O cara demora pra caramba jogar, né, velho? Pô, dava pra fazer mais uma luta. O cara deu um dano mole aí, ó. Fica rolando pra jogar esse Koff. Vai jogar Koff, então, ué. Você tá no Sangseia. Gente, esse negócio aqui é 30 segundos. Mas esses 30 segundos começou a contar 2 minutos depois. Deu pra eu ler 27 mensagens suas aqui. E aí que começou a contar 30 segundos. Ah, a gente tá passando errado ainda o negócio. Por que que o Hyper não tá jogando agora? Ah, sério que eu vou ter que esperar mais 3 minutos pro cara jogar? E aí, deu duplo turno pro cara aí, ó. O cara já parece que perdeu o escudo. Vamos lá, atrás do Kano, então. Botar sangramento nele. O Afrodite divino é divino. Só isso que eu posso falar pra vocês. Divino. um 3 Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri